A Comissão de Constituição e Justiça deliberou o projeto de lei da deputada Ada Farako de Luca, que trata da entrega voluntária de bebês para adoção. O projeto institui um programa estadual que garante essa política como ação pública. A matéria foi admitida e tramita no Parlamento Catarinense. Ainda falando em crianças e adolescentes, a CCJ admitiu o PL que institui o programa Time da Defesa, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que quer coibir o uso de drogas em escolas e combater a violência escolar, doméstica e abuso sexual. Por isso estamos aí com o projeto de lei que busca amenizar esses fragelos da humanidade. É o programa Time da Defesa, projeto de ação interdisciplinar que tem como objetivo, através de palestras, nas escolas, prevenir, refutar qualquer tipo de violência escolar, doméstica, abuso sexual, uso de drogas na rede pública de ensino. O colegiado também debateu o direito dos animais. Foi admitido o PL do deputado Márcio Machado, que altera a lei estadual que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. A matéria proíbe a divulgação em mídias sociais de imagens, áudios, que promovam atos de maus tratos, com o intuito de se tornar apenas um entretenimento, entre os usuários das plataformas digitais. O flagrante da ação pode resultar em multa. Eu vi um vídeo que me chocou muito, me abalou profundamente, de uma mulher de salto alto pisando num cachorro. Ele não conseguia escapar o cachorro e aquilo trouxe muita dor. Me impactou demais. Então eu passei esse projeto para várias protetoras do Estado. Elas analisaram, contribuíram e a gente não vai aceitar isso aqui em Santa Catarina. Ainda durante a reunião ordinária, os deputados derrubaram a mensagem de veto do governo de Santa Catarina ao projeto de lei que institui o Sistema Estadual de Cultura. A autoria é da deputada Luciane Carminati. Com a supressão da decisão do Poder Executivo e admitida na CCJ, a matéria vai para debate em plenário. Outra proposta que foi deliberada e entendida como interesse público foi a proposta do deputado Gessé Lopes, que torna escolas profissionalizantes e cursos técnicos atividades essenciais durante a pandemia. E aí a matéria vai para debate em plenário. A matéria vai para debate em plenário.